A gente vai agora para um lugar na fazenda aqui, Santa Cruz, onde tem javali, criação de javali. E eu estou empurrada com tudo, foi feito pelos escravos essa fazenda, é incrível cara, a arquitetura, o designer da fazenda, é uma coisa assim impressionante, olha, tem um casarão aqui, tem outro casarão lá, é aqui que faz caixa artesanal. Olha, lindo, o lugar é lindo, é realmente, não me faz mal, por favor, é só a gente filmar. Ai, a galinha não está aqui de pintura, apaixonei. Gente, vamos ser sinceros, muito apaixonante, muito apaixonante. Olha, entrou tudo dentro de uma casinha, agora que dizem que tem javali, criação de javali. Oi, que grandão, oi, tudo bem, que bonitinhos. Nossa, você está graúda, hein filha, você está gorda, hein. Você não quer te enganar não, hein. Olha lá, olha, não quer te enganar, você está com uns quilos a mais, depois você vai fazer uma lipo. Aquele lá então, olha, né, lipo profunda. Aquele lá é fraco. Eu estou conversando com as crianças, nossa senhora, uma lipo caía bem, né. Uma lipo aspiração, sei lá, uma plástica, na fuça principalmente. Olha que coisa linda, mas vocês precisam definitivamente uma plástica, crianças. Vocês realmente estão muito fofas. Você vai comer o bicho seco? Eu não como essas coisas. Que delícia! Desculpa, gente, mas eu como qualquer coisa, menos vocês, tá, desculpa. Tchau, hein. Foi um prazer, gorda. Olha, que prazer. Amigas gordas. Amiga. Olha quando a gente não gosta da pessoa. Você está gorda, hein, filha. E com alguém te trepando em cima, moleque folates. Gente, ali tem filhotinho, olha. Quer dizer, filhotinho não está com gorda igual ela. Quando você não gosta daquela sua amiga. Gorda, ridícula. Você cresceu gorda, horrorosa. Oi, totó. Você de novo, meu amigo. Tu deve ser daqui. Só pode. Muito simpático. Mas eu estou fora desses bichinhos que pedem. Vai saindo, gente. Vai saindo. Pronto, olha que fofura. Não dá confiança não. Não dá confiança não. Não dá confiança não. Não dá confiança em Guilherme, pelo amor de Deus, né. Ela arrumou todo armado, olha. Oi. Doidinho pra dar uma. Eu tenho medo, filho. Ele se encolhe lá. Eu tenho medo, filho. Ele se encolhe lá. Eu que não tenho medo. Eu não sei. Isso não dá galope na gente, não. Olha que simpático. Se pá, ele se encolheu. Ah, não vale, cara. Aí você é palhaço, né. Me falar que tu é gostoso na panela. Ah, sou mesmo. Tua bunda que ele falou. Opa. Ah, desculpa aí, gente. Já era, saiu. Foi sem querer. Olha que um monte de peruzinho no ar. Ah, Daiane, olha eu. Olha que um monte de peruzinho no ar. Não pode ser fantástico. É uma praga, rapaz. Quem quiser ouvir nós que morra, né, amiga? É. Quem não quiser que não assista, né. Porque a gente tá acostumada com isso mesmo. Essas belezuras todas da vida. Cadê, meu pai? Morro. Ô, Daiane, tô te chamando lá. Ô, Daiane. Daiane, te chamar lá. Que tô na mão. Ai, meu Deus. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu. Pode? Ah, meu Deus. Cadê nós? Caralho, Patrícia. Eu tô aqui dentro. Eu tô te vendo. Eu vou tirar foto. Eu lá no negócio, fazendo cachaça, né. Gente, olha isso. Desculpa. Desculpa, eu tô filmando, tá? Tem que informar só no Facebook, não, né? Tá bom. Peraí. O que que acontece? É que vocês não vão só pro Brasil. Vocês vão pro exterior, tá? Portugal. Legal. Oi, Bahia. Deixa eu... Espera aí. Agora parei. Pode? Peraí. 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 Pode? Peraí. Eu não bebo, não, Fui. Peraí. Olha a limpeza do lugar que faz a cachaça, gente. Olha que organização. Que charme. É uma lambique. Menino, como é que não vale isso aqui? Fazenda Santa Cruz, a lambique da Fazenda Santa Cruz. Eu tô dentro da lambique da Fazenda Santa Cruz. E como eu sei que vai pra Portugal, então eu já tô aqui. As meninas estão comigo, ó. Como eu sei que eu tenho um amigo que vai postar isso em Portugal, então... Mandando. Olha que são meus amigos. Amor! Olha! Tá indo pra Portugal, tá, gente? Tá vendo? Deixa eu filmar, cara. Olha, esse ali é a cachaçinha da Fazenda Santa Cruz. Agora vamos brindar. Tem que resolver. Agora... Brinde, brinde, brinde. E agora? Eu tô fora sem dor. Não, o senhor vai também. O senhor vai pra Portugal, tá? Presta atenção, padrinho. Vamos lá, vai aí. Um, dois, três e... Vai, cachaça! Uh! Olha o senhorzinho aqui de vermelho, que eu gosto de ser filmado. Ele tá indo pra Portugal. Olha a caneta de amanhã. Pronto, parei. Eu bemo com mulher , bê, taz, dí . Você é vinho uma mulher fixaceira? Uff!